Se você está procurando por um bom filme, Sky Premiere oferece 40 canais, 24 horas ao dia, 7 dias por semana. Ter Sky Premiere é como ter um alocador em casa. O que você quer ver agora? Há anos os arqueólogos tentam descobrir qual a origem do homem, mas o que eles encontraram foi uma grande surpresa. Eu sou Beth e eu sou o Filma. O que é que eu falei, Barney? Mache, cara. Os Flinkstones em Viva Rock Vegas, em cartaz no Sky Premiere. BOW YOUR HEAD! Which time are you from? United States Air Force. Get me the Spaceman! O planeta dos macacos, em cartaz no Sky Premiere. Assista também Planeta dos Macacos, poucas e boas, a jornada de Dodson, os Flinkstones em Viva Rock Vegas, o Professor Aloprado 2. Passa já sua reserva pelo controle remoto ou pela internet. Doutor Pavlov, minha cliente está curada. Parece que Cruella Cruel não é mais a mesma. Um penteado perfeito. Gostou? Mas o que está acontecendo? Clenclose. Surpresa! Mais uma vez, os pintadinhos precisam de ajuda. Filhotes? Filhotes? Sim, filhotes. Vou me vingar da próxima geração. 102 Dálmatas, em cartaz no Sky Premiere. Assista também Corpo Fechado, Duelo de Titãs, Filha da Luz, Os Três Uretas, Sem Mulheres. Faça já sua reserva pelo controle remoto ou pela internet. Você já viu? Não. Mas você vê a gente, cara. A vontade de vencer de um jovem. Eu estava perguntando se talvez eu pudesse trazer mais de minha escritação. A experiência de um brilhante escritor. Se eu te pedir, não dizer nada a ninguém. E se eu te pedir para me ajudar com a minha escritação? Uma amizade que completa duas vidas. Você pensou que ele poderia ser tão bom? Não é tão bom. Sean Connery. Meu nome é William Forrester. Encontrando Forrester, em cartaz no Sky Premiere. Se apaixonar por Tim foi fácil. Conhecer seu pai. Ele me perguntou se nós estávamos juntos. O que você disse? Sim ou não? Não. Sim, não. Foi o difícil. Ele me deu um teste de detectação. Robert Nero. Você já assistiu vídeos pornográficos? Não. Ben Stiller. É apenas algo sobre ele que é um pouco estranho. É o que eu vou! O pai parece que ele gostou, não é o que você acha? Entrando numa fria, em cartaz no Sky Premiere. Assista também Entrando Numa Fria, os 13 dias que abalaram o mundo. Encontrando Forrester, o cisne apaixonado, corpo fechado. Faça já sua reserva pelo controle remoto ou pela internet. Na costa de diamante sul-africana, o império de uma família está a ponto de ser destruído. Você morreu, Johnny. Mas eu não quero que minha companhia morre. Ciúmes. Cobiça. Roy Scheider. Alyssa Milano. Não olhe por mim e olhe por mim. A história de um homem que, ao buscar sua fortuna... Como você me encontrou? Encontra a joia mais preciosa de todas. Você melhor não saber a mim mesmo, às vezes. Os Caçadores e Diamantes, em cartaz no Sky Premiere. Sua missão é capturar e entregar um espião às autoridades. Mas um acontecimento inesperado... Pode dificultar ainda mais seus planos. Espere! Eu vou te atingir desta vez. Onde está o jeep? Devastação em Los Angeles. Em cartaz no Sky Premiere. Afastados pelo preconceito, só uma coisa poderia unir-nos. Essa é a minha equipe. Agora, se você está com isso ou não. O esporte. Estou lutando. Eu vou te atingir. Eu vou te atingir. É o jogo. Eu amo. Baseado numa história real. Nada de nós vem entre nós. Nada que nos atingir. Denzel Washington. Eu sou vencedor. Eu vou ganhar. Duelo de Titãs. Em cartaz no Sky Premiere. De santo eles não têm nada. Anjo aqui sou eu. A gente sou um demônio. Demônio. Mas com tantas coincidências. Ou se o demônio é de verdade. Digo que o professor morresse. Vixe santa. Ele morreu? É pra cá do seu demônio. Você é um anjo. Também não exagera. Isso aí é uma peste das boas, né? Até Deus duvida. Será que nós somos? Os Tresuretas. Em cartaz no Sky Premiere. Dois policiais divididos pela tentação. Você não vai dar essas boas, velho. Eu estou brincando aqui, Billy. Eu tenho três tuitos e um mórgão. Unidos pela lealdade. Mr. Parmento, eu vou te dar um apetite. Separados por um assassinato. Quem fez isso para você? Deixa eu te dar de fora. Agora um deles procura respostas. Você vai fazer algo misturado em um mundo que você não entende. E luta por justiça. Eu quero o cara que eu matou meu parceiro. William Baldwin. Explosão em dobro. Tem cartaz no Sky Premiere. Só havia um jeito de fugir. Todos juntos. E ele precisava convencê-los. Antes que fosse tarde. E aí, meu irmão, cadê você? Em breve no Sky Premiere. Um grande músico. Um mulherengo compulsivo. Um cleptomaníaco incurável. Um homem apaixonado por ele mesmo. Sean Penn. Samantha Morton. Uma Thurman. Poucas e boas. Em cartaz no Sky Premiere. Assista também, entrando numa fria, os 13 dias que abalaram o mundo. Encontrando Forrester. O cisne apaixonado. Corpo fechado. Faça já sua reserva pelo controle remoto ou pela internet. Dentro de cada um de nós. Jesus Christ, Billy Elliot. You're in disgrace to them globes, your father and the traditions of this box and all. Há um bom especial. Why don't you join in? Don't know what to do. Follow the honors. Que só precisa ser descoberto. Lads do boxe no wrestling no friggin' palo. Billy Elliot em cartaz no Sky Premiere. O príncipe não é charmoso. You're a monster. A bela não é adormecida. Wake up. What? O herói é um monstro. You definitely need some tic-tacs or something because your breath stinks. As lendas nunca mais serão as mesmas. Man, isn't this romantic? Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow. What kind of night are you? One of a kind. Shrek. Em breve no Sky Premiere. This is our lives.